Música Direto de Urugaiana, no Rio Grande do Sul, estamos na cabanha Oliveira. Pois é, uma cabanha, criação de ovinos. Será que os produtos CLH também tem ótimos resultados na criação de ovinos? É isso que a gente vai descobrir aqui. Bem-vindos a mais um Casos de Sucesso no Programa Pecuária Forte. Música O que é preciso para ter animais de qualidade como o senhor tem aqui? Precisa muito cuidado, sabe? Todo animal que dê cabanha é um animal que tem mais preocupação, né? Tu tem que ter um veterinário, tu tem que ter um produto adequado. Tu tem que estar sempre em cima desse animal. Não é que nem um animal de campo, que tu vai lá e bota o sal e, de vez em quando, vai lá e dá uma olhada. Um animal de cabanha é um animal que tem que ficar 24 horas cuidando deles. Não tem outra maneira a não ser cuidar 24 horas. O senhor pode dizer para a gente o valor aproximado dos mais valiosos animais que o senhor tem aqui? Hoje eu tenho animal aqui na cabanha de 29 mil, 30 mil, 35 mil. São animais que a gente adquiriu na Spoon Inter e são grandes campeões para poder melhorar a nossa genética. Música Os animais aqui da cabanha Oliveira ficam confinados em boxes como esses. Isso pode acarretar mais estresse para os animais e também contaminações como as verminoses. Por isso o produtor utiliza os produtos EOH. Excelentes resultados, sem risco de intoxicação, porque é homeopatia populacional. Eu tenho 10 hectares só, tenho 100 animais, não dá bem 10 hectares. Então dá aglomeração muito grande de animais. Eles dormem tudo dentro de um galpão só, bem dizer. Então a concentração de verminose é muito grande. E desde que eu comecei a usar o RH não tive mais problema. Graças a Deus diminuiu mais de 50%. Eu fazia OPG de 30 em 30 dias sempre, quando eu não usava o RH. E hoje, faz acho que uns 6 meses que eu não faço. Até estou muito relaxado, faz uns 6 meses que eu não faço, porque eu sei que estão bem desezerados meus animais. Aqui não tem verminose. Desde que eu estou aqui, não faz muito tempo, desde novembro aqui, não apareceu verminose por enquanto ainda. Antes era incrível, eu tinha que trocar de remédio toda hora, da outra marca. De 15 em 15 dias tinha que estar dando remédio. Hoje não, hoje eu dou remédio de 60 em 60 dias e só para alguns animais, não para o rebanho todo. Dá trabalho usar ou não? Não, nenhum. Só misturar? É, só, já vem pronto. O cara que faz a ração para mim já bota, já vem prontinho, fácil. Não tem simples demais. Aqui eu uso a na ração, né? Já vem pronto a ração que é a melhor para mim, né? Porque eu já não uso pistola, essas coisas, né? Vem direto da ração que é para melhorar o meu trabalho mesmo, né? O senhor está satisfeito com os produtos em RH? Perfeito. Muito satisfeito. Se não tivesse satisfeito, já tinha parado. Quanto tempo utilizando, senhor? Agora faz um ano e... quase dois anos? Um ano e meio, né? Dois anos já. Dois anos. Então nem pensa em parar? Não, não para.